E aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje é o dia que eu vou lançar o vídeo mais polêmico do meu canal. Hoje é o dia que eu vou mostrar pra vocês o jogo do tigrinho. Mas como que eu vou mostrar aí? Eu vou mostrar pra vocês como funciona a conta dos seus influenciadores favoritos. E como você não deve acreditar nas coisas que você vê na internet. Todas as bets, ou quase todas, elas proporcionam para o jogador uma conta que ela é diferente da sua conta normal. Se você cadastrar lá hoje e, ah, vou jogar. Ela é completamente diferente da conta que esses jogadores, que essas influências ganham, tá? Eu vou te mostrar agora como que isso funciona. Nós estamos aqui com uma bet, uma banca de R$1.120 e eu vou apostar aqui R$100. É bem difícil eu quebrar essa banca aqui, tá? É muito difícil. E vocês vão entender por quê. Eu vou pôr aqui 10 rodadinhas. Não, eu tô apostando 10 de R$36. R$360. Vamos ver o que que acontece? Quanto tempo você acha que eu dobro a minha banca? Vamos ver. Eu ganhei R$220. Ok. Eu comecei com R$1.210. 10 essa primeira vez e terminei com 1639 só aí alguém que estava assistindo uma live de algum influenciador já olhava porra sair dá muito dinheiro procura essa agora eu vou apostar 10 vezes de 105 reais tá vamos ver o que que acontece vamos lá ó tô perdendo hein vem 105 mais 126 e mais 168 mais 168 e mais 126 e mais 126 eu perdi eu não ganhei não perdi olha só mas ainda ficou meio que elas por elas vamos de novo 10 rodadinhas de 100 reais mais 126 e agora vem o bônus eu ganhei um bônus uhul olha só que legal e vamos ver o que que acontece com esse bônus e olha só o meu canal nem é monetizado gente então nem se preocupem eu não tô monetizando em cima disso não eu tô criando um alerta para você que acredita nesses jogos de falar bem mil reais tá mil reais e não acredite não bote tanta fé assim na live de influenciador que você tá assistindo aí não é nem que ele tá mentindo tá gente ele ganha uma conta conta e ele vai jogar com a conta presta muita atenção no que ele está falando na live tá se ele é uma pessoa honesta ele vai te falar que a banca não é dele ele vai te falar que a banca é é diferenciada vai te falar que isso aqui não é uma renda extra né você já viram quanto que eu já tô né eu já consegui provar meu ponto para vocês e eu fiz apostas altas e eu fiz apostas altas tá e normalmente quando a gente vai o jeito que eles entram que eles fazem essa essa chamada para você eu oi eu sou de tal lugar e tal vou colocar alguma alguns e-mails aí eu não vou não vou mostrar exatamente o e-mail tal não vou mostrar o conteúdo dos e-mails para vocês entenderem tá e a gente recebe esse tipo de de proposta Oi eu sou de uma casa de jogos de tabuleiro é sempre um português ou patético português horroroso eu cheguei a fazer algumas lives numa rede social minha que é morta foi completamente morta eu estava no momento desempregado ganhei ele 50 reais por live outras me ofereceram 80 reais por live e tal mas é um negócio até chato de fazer é muito chato porque você vai lá se aposta 50 centavos apostam real dois aí eles falam uma das recomendações é você não fazer a aposta alta não faça aposta alta e tal para para poder a pessoa ficar achar que realmente é real que tá acontecendo e eu vou mostrar para vocês eu tô com essa banca de três mil seiscentos e quinta e cinco comecei com 1210 vocês viram aqui não tem o que tem seis minutos que eu tô falando com vocês não tive corte no vídeo praticamente tá e eu já tripliquei a banca agora eu vou mostrar para vocês uma outra banca beleza essa banca aqui minha tá com três mil reais e essa banca eu estou com quatrocentos e quarenta e um mil reais e eu joguei nela de sacanagem mesmo fiz fui eu fui jogando 500 de 500 em 500 reais e eu vou mostrar para vocês 500 reais aqui 10 rodadas de 500 reais e eu vou mostrar para vocês olha o que que acontece eu ganhei 800 reais e agora ganhar muito dinheiro 2.500 reais e mais 800 eu chuto aqui que eu consigo pôr aí 500 nessa conta mas dois minutinhos gente com 30 rodadas ó vai olhando 3.300 isso é que ainda não deu o big o grande ganho tá agora que cai um grande ganho vocês vão entender o que que acontece então assim gente toma bastante cuidado com o que você acredita na internet sabe eu joguei isso aqui eu tava no momento desempregado e tudo porra 50 reais por dia me desafolta pra caramba né mas eu sempre fiz um live e falava ó isso aqui não é renda extra essa conta não é minha essa conta eles me deram não é minha banca até brincava não ontem eu ganhei 100 mil já tirei aqui já comprei um apartamento do meu pai mas tudo no modo sarcástico né obviamente olha só o tanto de bônus que vai me dando por enquanto não deu muita coisa não quando deu o big ganho grande ganho mega ganho que vocês vão entender o que que acontece aí que a pessoa fica louca chuta aqui vai dar uns 10.000 reais 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 mil reais 15 mil reais ajuda demais né gente imagina fácil assim e mais 2.500 e mais 1.000 e lembrando que a aposta tá de 500 reais né 1.600 2.000 será que eu vou conseguir colocar 500k nessa conta nesse vídeo normalmente gente a conta a conta que o seu influencer favorita e tá jogando é uma conta é uma conta bufada né o que que é uma conta bufada é uma conta irreal ela é feita para ganhar ela é feita para influenciar é feita para poder gerar essa empolgação porra caraca dá dinheiro demais isso aqui vou jogar também porque o seu influenciador tá jogando né então ele tá te mostrando que dá muito dinheiro isso mas realmente gente não confiem nisso é isso aqui é perigoso tá isso aqui acaba com famílias acaba com vidas e isso porque eu tô jogando o jogo do tigrinho tem outros jogos aqui que que causam o mesmo estrago sabe eu até conheci um jogo aqui que eu acho que é pior ainda na conta bufada sabe na conta bufada ele ainda é mais e mais sinistro vamos dizer assim eu vou mostrar ele para vocês aqui também ó 2100 tem os jogos jogos bem parecidos aí por exemplo eu vou jogar aqui agora eu vou colocar o jogo do o jogo do touro Fortuny Ox ó vou colocar o jogo todos o touro para vocês verem ele é tipo tigrinho gente ele paga horrores nessas contas aqui ele te dá horrores de dinheiro nessas contas muito dinheiro você fica louco porra tá louco velho meu influenciador aí tá fica milionário eu vou ficar também mas olha só vamos ver eu fiz 30 apostas de 400 reais 1 vezes 10 ou sempre muito mirabolante né 1.600 reais toma 4 vezes o que eu postei mais 16 mil reais olha isso gente 16 mil reais 16 eu postei uma rodada de 400 eu ganhei 16 mil reais sabe isso é loucura sabe um absurdo isso aqui destrói família velho isso é uma loucura velho oito mil toma mais oito mil tô te falando não é só o tigrinho que engana não gente o tigrinho é o mais famoso mas aí ó gente nesse touro aqui eu vou conseguir fazer os 500 mil mais duas rodadas monstros daqui olha mais 12 mil já vou chegar nos 500 mil reais olha esse é um e-mail que eles passam para a gente ah Gold mas eu vi lá que tem o nome do meu streamer essa conta ela é editável gente ela pode ser colocada no nome do streamer e isso também não é problema para eles não se for uma conta do próprio streamer eles podem buffar essa conta eles tem todo o acesso lá gente sabe eles podem aumentar o ganho desse streamer ali também ah você tá dizendo que todo streamer usa isso não não é todo streamer que usa esse tipo de coisa tem streamer que tem lá o contrato dele beleza ele ganha por live e tudo e joga na própria conta dele com o dinheiro dele só que esses streamers eles ganham muito dinheiro e aí eu já não é uma informação que eu tenho de verdade mas dizem que ele ganha comissão a cada pessoa que se cadastra nesse número aí ó 500 mil cada pessoa que perde ali ele ganha uma comissão é o que dizem assim eu já não vou garantir isso porque não não é o caso não não sei dizer mesmo tá mas aí ó mais um pouquinho eu pego 500 mil nessa conta comecei com 441 né vamos ver o bônus vamos ver o que que o bônus vai fazer agora vamos ver o que que vai cair de bônus nossa se cair esse aí dá um não dá uma batada tá na conta bufada tá gente bom o intuito desse vídeo gente é mostrar para vocês que esses cassinos online eles são feito para tirar seu dinheiro basicamente como todo cassino e o que que você vê o seu streamer favorito ganhando aí normalmente não é a conta dele novo eu chuto aí que 95% dos casos a conta não é dele eles são instruídos a jogar em pouco igual não é igual o que eu tô fazendo aqui a joga de 10 em 10 de 400 em 400 reais eles são instruídos a jogar com a banca baixa se a banca aumentar muito eles eles abaixam essa banca depois para poder tornar isso mais verossímil mais dois mil esse jogo aqui ele ele é igual tigrinho ele é basicamente igual tigrinho tá gente ele é dá muito ganho também né muito falso ganho também tem hora que o tigrinho dá mais tem hora que ele dá mais tem um jogo aqui que ele chama e é sempre assim ó o cashback diário 40 mil é tudo muito negativo é muito colorido é feito para realmente te te atrair para aqui para dentro e te sugar sabe deixa eu achar aqui o nome do jogo é Ruiz Champion Ruiz Champion esse jogo aqui ele a gente brincava de salva banca não a minha banca tá baixa vou vou baixar vou arrumar minha banca nesse jogo aqui vou vou apostar 400 reais vou poder saudadinha de 400 reais tirar a música antes que eu tomo um direito direito autoral aí vai olhando gente dependendo do que cair aqui é 20 30 mil reais que cai na conta e aí ó a 960 foi pouco ainda queria mostrar um ganho monstruoso mesmo para vocês aí ó sem 6.400 e mais uma de 10 já bate 500k tá vendo ó eu bati 500 mil na conta e você acha que eu posso retirar isso aqui quem dera por se eu pudesse tirar um por cento disso aqui eu já tava feliz velho tá louco aqui ó R$ 800 reais e vai gente se eu continuar aqui eu vou para um milhão vou para dois ou para três aí ó olha isso aqui vou para 10 milhões é a conta do seu streamer gente toma muito cuidado tá porque a conta do streamer ela é diferenciada velho eu acho que eu vou ficando por aqui eu só queria deixar aqui ó olha aí ó ao e-mail doidão aí eu coloquei ó a conta o goldão o goldão tá vendo eu posso eu posso modificar aí não tem não tem problema qualquer coisa que eu colocar ali a aceita e é isso velho então você vai jogando aí vai aqui vai falando tanto que as pessoas ganharam aí é um clique aqui ó eu cliquei 400 reais ganhei 1920 tá vendo 320 esse jogo aqui é um absurdo ele é ridículo mas isso só acontece na conta falsa não acontece na sua conta real tá ah vou cadastrar aqui e vou ganhar o dinheiro não acontece gente toma muito cuidado tá bom eu acho que é isso espero que vocês tenham gostado é um vídeo muito polêmico é um vídeo aí que eu vou comprar uma briga talvez muito doida mas eu queria fazer esse alerta para vocês também tá está muito em alta agora compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece aí que querem jogar querem apostar querem fazer isso aí é muito perigoso para essa pessoa tomar cuidado tá aí eu vi tal pessoa ganhando é isso aqui que acontece muito obrigado valeu e falou